Um grave acidente na rodovia Transcametá deixou duas pessoas feridas e uma mulher não resistiu e morreu no local. A reportagem é de Kleber Ranieri. Olá a todos. O acidente foi registrado por volta de uma e meia da tarde desta quinta-feira, nesse trecho da rodovia BR-422, na altura aproximada do quilômetro 48. Nesse perímetro aqui é possível ver ainda alguns pedaços de carenagem do veículo, o que dá a entender que o veículo acabou saindo da pista nesse trecho e a partir daqui subiu esse barranco, exatamente para atingir aquela região ali em que tem uns pés de buritizeiro. E aqui a gente tem uma área de uma elevação bem significativa. De lá para cá, ao que tudo indica, esse veículo rampou por alguns metros, até parar nesse ponto aqui que a gente acompanha. E você que está ligado com a gente aqui na Record vai acompanhando os detalhes onde o veículo veio parar. O veículo vinha no sentido de quem vem de Cametá para Tucuruí. Segundo as informações, quatro pessoas estavam no veículo. O padre, identificado pelo nome de Jardel, também a sua genitora, identificada pelo nome de Jamile, que segundo as informações, acabou morrendo em função da gravidade do acidente. Naquela ponta de barranco, que parece uma vala e tem aqui alguns metros de profundidade, ainda tem pedaço de carenagem do carro e a marca, justamente lá no local onde o veículo pode ter batido e depois virado no sentido em que vinha novamente. Aqui no local ainda tem resto de carenagem. O veículo da marca Volkswagen, ao que tudo parece ser um modelo polo, aqui no local ainda. Para cá foram deslocados pelo menos duas ambulâncias do SAMU, também equipes do IML do município de Tucuruí, que atenderam esta ocorrência. Segundo as informações, quatro pessoas estavam no veículo. Elas foram socorridas. Essas quatro, infelizmente, a mulher, que seria a mãe do padre, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os feridos foram encaminhados às pressas para o Hospital Regional de Tucuruí, onde recebem atendimento médico nesse momento. Segundo as informações, a família seguia com destino a Pacajá e a rota fazia parte de um passeio, segundo as informações iniciais. A gente segue acompanhando esse caso triste, que, infelizmente, deixa como saldo um óbito e três pessoas feridas em função deste acidente na rodovia BR-422, na zona rural, no caso do município de Baião. Eu volto com vocês. Olha, obrigado, repórter Kleber Ranieri, pela reportagem e informações encaminhadas à nossa TV Cametá. Em nota, a Polícia Civil informou que o acidente que vitimou Maria Jamile Soares está sentindo.